Olá, queridas crianças! Sejam bem-vindas! Hoje nós vamos estudar a página 158 a 162. Vamos lá? Tema, Brinquedos no Parque. Nossa, criança! Olha que imagem maravilhosa! Lembra o quê? Ah, lembra o nosso semei, né? É? Brinquedos do Parque, página 158. Sabia que mesmo quando brinca no parque, você está utilizando ciência para se divertir? Veja que interessante! Em parques públicos, podemos encontrar alguns brinquedos como balanço, gira-gira, gangorra e escorregador. Esses brinquedos fazem seu corpo se movimentar com ou sem a ajuda de outra pessoa. Nossa, e nós brincamos bastante, criança! Balanço! Quem nunca brincou no balanço? Gira-gira, a gangorra. O escorregador, por exemplo, é um brinquedo que tem o formato de uma rampa inclinada e lisa, que faz o corpo deslizar. Veja a imagem. Nossa, criança! Até parece vocês! Olha lá, né? O menininho, ele está o quê? No escorregador. Você já brincou no escorregador, criança? É uma rampa. O corpo se desliza, escorrega. Criança brincando em um escorregador. Que delícia! Trocar ideias. Com qual brinquedo citado no texto você mais gosta de brincar? E aí? Gangorra, balanço, escorregador, né? Lá no nosso CEMEI tem bastante desses brinquedos, meus amores. Dois. Qual movimento o brinquedo gira-gira faz? Olha lá. O brinquedo faz um movimento circular. Você já brincou no gira-gira? Lembra? Né? Faz um movimento circular. Três. Quais movimentos a gangorra faz? E a gangorra? O brinquedo faz movimentos de subir e descer. Atividade 1. Observe a imagem e, em grupo, conversem e registrem o que as crianças da imagem fizeram para que os carrinhos deslizassem na tábua de madeira, sem serem empurrados. Nossa, criança, olha aqui. Né? O que as crianças fizeram para que o carrinho pudesse escorregar, né? Descer sem ser empurrado. Ela fez o quê? Eles fizeram uma rampa. Olha lá. As crianças inclinaram a tábua de madeira para fazer uma rampa, para que os carrinhos deslizassem sem serem empurrados. Vai copiando. Faça junto comigo, meus amores. As, espacinho, crianças inclinaram, olha os espacinhos, a tábua, espaço, de madeira, espacinho, para fazer uma rampa, para que os carrinhos deslizassem sem serem empurrados. Dois, agora, falem o que vocês devem fazer para que o objeto disponibilizado pelo professor percorra a maior distância, sem ser empurrado. Criança, né? Se nós estivéssemos lá na nossa sala, né? Mas faça aí na casa de vocês. Você vai precisar de um carrinho. Olha, um estojo e uma régua. Você tem esses objetos aí na sua casa? Se não tiver o carrinho, pode ser uma bola, né? Uma bolinha. E olha aqui os exemplos. Faça junto comigo. O estojo, a régua e os carrinhos. Nós vamos fazer igual aquelas crianças fizeram. Olha aqui, uma rampa. O carrinho, ele vai o quê? Deslizar, olha. Sem ser empurrado. Faça aí na casa de vocês. Esse brinquedo lembra muito o quê? O escorregador. Olha. Opa! Aê! Olha aqui. Lembra o quê? O escorregador. Né? O objeto se movimenta sem ser empurrado. Certo? Faça aí na casa de vocês com o objeto que você tem, né? Três. Desenhe o percurso escolhido pelo seu grupo para percorrer a maior distância, sem ser empurrado. Ah, é um exemplo, né? Você vai fazer na sua casa e vai desenhar o objeto que você escolheu, né? E vai marcar a distância que esse objeto percorreu. Então, né? Nós usamos o estojo, a régua e o carrinho, né? Foi esse movimento, esses objetos que a professora Solange utilizou. Faça você na sua casa, depois faça o desenho, certo? Tira uma foto e manda para a sua professora. Página 160. Brincando de amarelinha. Você já ouviu falar sobre limerique? Limerique é a estrutura de um poema curto, formado por apenas cinco versos. O limerique, que vamos ler, trata de uma brincadeira conhecida pelas crianças. Ah, qual será a brincadeira? Olha lá, amarelinha. Acompanhe a leitura do limerique junto comigo. Amarelinha, né? É o nome do poema, é o título. Amarelinha começa com A, termina com A. Crianças, vamos contar quantas letrinhas tem essa palavra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez letras. Amarelinha. Por que o nome amarelinha, para a antiga brincadeirinha, tão tradicional e sempre atual, importa se ela é bacaninha? Amarelinha, gostaram do poema, né? É da Tatiana Bellini. Limeriques para pintura. Amarelinha. Vai passando o dedinho? Faça a leitura junto comigo, meus amores. Vamos pensar. Por que o nome amarelinha, para a antiga brincadeirinha, tão tradicional e sempre atual. Importa se ela é bacaninha. Olha aqui, né? As crianças estão brincando de amarelinha, né? E nós brincamos bastante. Tatiana Bellini. Tatiana Bellini. Nasceu em 1919, na Rússia e veio morar no Brasil quando ainda era criança. Em 2013, aos 94 anos, Tatiana faleceu em São Paulo, deixando uma vasta obra literária, com destaque para a literatura infantil. Página 160, trocar ideias. Você já tinha ouvido algum limerique? E aí, criança? Limerique, né? São textos curtos, né? Com cinco linhas. Você já ouviu? Olha lá. Dois. Você costuma brincar de amarelinha com os colegas? Ah, criança, nós brincamos sim, meus amores. Lá na nossa escola, né? Como nós brincamos, né? E vamos brincar muito ainda, né? De amarelinha. Enquanto isso, faça aí, pede para a mamãe fazer uma amarelinha aí no seu quintal. Brinca com os seus irmãos, com os amigos, né? Com a prima. É muito bom brincar. Brinca de amarelinha. Tira uma foto e manda para a sua professora. Ai, eu vou amar ficar sabendo que vocês estão brincando de amarelinha. Três. O poema cita que a amarelinha é uma brincadeira antiga. Será que os adultos que moram com você já brincaram de amarelinha? E aí? Pergunta para a mamãe, para a vovó. Quem está aí do seu lado? Eu acho que já, criança, amarelinha é uma brincadeira muito antiga, né? E ela está presente, né? Nos dias atuais, né? Atividade 1. Por que a amarelinha é uma brincadeira antiga e atual? E aí? Olha lá. Por que ela já existe há muito tempo e até hoje é praticada pelas pessoas? Ah, tá. Então, né? A amarelinha, a vovó já pulou a amarelinha, a mamãe e você também, né? Por isso, é uma brincadeira, né? Muito antiga e até hoje, né? Nós praticamos essa brincadeira. Copia. Vai fazendo junto comigo. Por que, olha lá. Por que começou com a letrinha P, termina com E. O que é que eu tenho que deixar? Espaço. Entre uma palavra e outra, espacinho. Ela. Olha lá. Ela. Espaço. Já existe há muito, olha os espacinhos, tempo e até hoje é praticada, espacinho, pelas pessoas. Quando eu termino a frase, ponto final. Vai copiando. Vai fazendo a apostila junto com a professora Solange, lá na página 161. Copiaram? Eu vou esperar. Muito bem. Pronto? Dois. Copie do limerique, as duas palavras que rimam com amarelinha. Olha lá. Amarelinha. Por que o nome amarelinha? Para a antiga brincadeirinha. Olha lá. Amarelinha. Brincadeirinha. O que que aconteceu? Rimou. Tão tradicional e sempre atual. Importa se ela é bacaninha. Então, brincadeirinha. Bacaninha. Amarelinha. O que que aconteceu? Rimou. Criança, vamos escrever? Brincadeirinha. Olha lá. Brincadeirinha. Começa com a letrinha B. Termina com A. Vamos construir essa palavra junto comigo? Brrri. É o B. Aí eu vou colocar o quê? O R. Brrri. Olha o barulhinho do I. Brrri. Olha o Enê. Parece que sai lá no nosso nariz. Brrri. Brincadeirinha. Brincadeirinha. Olha lá. Porque o K é o C com A. Brincadeirinha. Brincadeirinha. Aí eu vou colocar o quê? O E. Brincadeirinha. Brincadeirinha. É o R. Aí eu vou colocar o I. Brincadeirinha. Brincadeirinha. É o N, H e o A. Brincadeirinha. Copiaram? Vai copiando. E qual é a outra palavra que rimou? Bacaninha. Brincadeirinha. Bá é o B. Aí eu vou colocar o quê? O A. Bá. Cá. Ninha. Brincadeirinha. E bacaninha. O que que aconteceu? Rimou. Copiaram? Vai copiando, meus amores. A nossa pochila não pode, né? Ficar sem fazer. Vamos fazer. Cumprir com a nossa responsabilidade. Brincadeirinha. Bacaninha. Amarelinha. Rimou. Três. Veja as letras em destaque nestas palavras. Olha lá. Amarelinha. Quais são as letras em destaque? O N e o H. A. Como você leria a palavra se na sílaba N, H e o A não houvesse o H? E aí, criança? Se eu tirar o H, como que eu leio essa palavra? Olha lá. Amarelinha. Eu vou tirar o H. Como que eu vou ler? Amarelinha. Sem o H, eu tenho o Ná. Aí, eu leio assim. A. Ma. A. 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 B. O H, depois de. Como chama mesmo essa letrinha? Fala comigo. Como chama? N. N. L. E. C. N. L. I. C. Muda o som da palavra. Escreva cada palavra colocando o H depois da letra destacada. Ah, tá. Criança. Leia comigo. Vamos pensar, meus amores. Só, no. De novo. Só, no. Se eu colocar o H depois do N, o que vai acontecer? Vai mudar a palavra. Eu tenho só, in, o. Olha. Só, no. Com o H, só, in, o. Vai fazendo. Só, in, o. Começou com a letrinha S. Aí eu vou colocar o quê? O O. Só. Olha lá. In, o. É o N, H e o O. Só, no. Só, in, o. Pronto? Olha. Bó, lá. Se eu colocar o H depois da sílaba destacada, é o L. Qual é a palavrinha? Bó, lá. Era bola. Fica bolha. Vai fazendo. Cé, gá. Se eu colocar o H, eu tenho, che, gá. Cé, gá. Cé, gá. Cá, pá. Se eu colocar o H, chá, pá. Mudou a palavra, né? Olha. Cá, pá. Chá, pá. E aqui? Leia comigo. Má, lá. Eu vou pôr o H depois da sílaba destacada. Qual que é a sílaba? O L. Fica. Má, lá. Olha. Má, lá. Má, lá. Tela. Fica. Tê, lha. Mudou a palavra. Tela. Tê, lha. Lê, na. Fica. Lê, nha. Fí, lá. Fí, lá. Fí, lha. Fí, lá. Fí, lha. Copiaram? Muito bem. Fí, lê, nha. 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 Substitua as figuras pelas palavras correspondentes e descubra o que está escrito em cada frase. Ah, criança. Aonde está o desenho, nós vamos escrever o nome da palavra, né? O nome do desenho. Nós vamos escrever a palavra. Olha, o A. O. O que é isso? Você sabe? Fala comigo. Isso aqui é um palhaço. Vamos construir essa palavra junto comigo? Pá. É o P. Aí eu vou colocar o quê? O A. Olha. Pá. Lhá. O Lhá é o Lhá e o A. Palhaço. Olha o cedilha, né? Cedilha com O. Palhaço começa com P, termina com O. Então, no lugar do desenho, eu escrevi a palavra. Ficou assim. O palhaço apareceu andando de bicicleta com o, você sabe? Com o coelho. Olha lá. Co. É o C. Aí eu vou colocar o quê? O O. Coelho. 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 Olha lá. Coelho termina com O. Coelho. É uma sombrinha. Escreva junto comigo. Só. É o S. Aí eu vou colocar o quê? O O. Só um. Olha o M. O M. Ele fica perto do B, né? Sombrir. Nossa. Que palavra difícil. Não. Não é não, meus amores. Faça junto comigo. Sombrir. É o B. Aí eu vou colocar o quê? O R. Intrometido. Bri. Olha o barulhinho do I. Sombririnha. É o N, H e o A. Então, o A ficou assim. O palhaço apareceu andando de bicicleta com um coelho e uma sombrinha. Acabaram? Copiaram? Vai fazendo. B. O. Como chama esse animal? É um cachorro. Vamos escrever essa palavra? Cachorro. Olha lá. Cachorro começa com a letrinha C. Termina com O. Olha. Cá é o C. Aí eu vou colocar o A. Olha. Cachorro. O chô é o X com o O. Só que para escrever cachorro, mais certo é o C, H e o O. Cachorro. O que aconteceu? Está forte. Coloco dois R's com o O. O. Cachorro. Tanto perseguiu A. Como chama? Abelha. Vamos escrever essa palavra? Abelha. Abelha começa com A. A. B. É o B. Aí eu vou colocar o quê? O E. A. B. Lha. O Lha. É o L, H e o A. A. Abelha. Que. Ela picou sua. Como chama? Como chama? Orelha. Olha lá. Vamos escrever? O. Orelha. Orelha. Começa com O. Termina com A. O. 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 Ficou assim. O. Cachorro. Tanto perseguiu A. Abelha. Que. Ela. Picou sua. orelha. Fizeram? Vai fazendo junto comigo. C. A. Você sabe? O que é isso? A. É chuva. Olha lá. Ai, que palavra bonita. Chuva. Ó. Chuva. Começa com a letria C. termina com A. Chuva. Ó. C. H. I. U. Chuva. É o V. Aí eu vou colocar o A. Molhou o... Que é isso? Dinheiro. Olha lá. Di. Inheiro. Dinheiro. Dinheiro. Começa com a letrinha D. Termina com O. Di. Inheiro. E. A. Isso aqui é uma chave. Vamos escrever? Chave. Chave começa com C. Termina com E. Olha lá. Chá. É o C. H e o A. Chave. Que estavam escondidos no meu chapéu. Vamos escrever essa palavra? Chapéu. Olha. Chapéu começa com a letria C. Termina com U. O C ficou assim. A chuva molhou o dinheiro e a chave que estavam escondidos no meu chapéu. Copiaram? Vai fazendo junto comigo, criança. Página 162. 5. Leia as palavras. Antiga sempre importa. Leram? O que que aconteceu? Quais são as sílabas destacadas? Olha. An. En. E o in. Antiga sempre importa. Seis. Agora, leia os pares de palavras. Criança, leia junto comigo. Rapa. Eu coloquei o M. Vira. Rampa. Olha. Rapa. Rampa. Mundo. 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 Lido. Lindo. Sobra. Sombra. Seta. Senta. 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 Bobo. Bombom. Que letras mudaram o som das vogais nas palavras? E aí, criança? Foram as letras M e o N. Eu coloquei o M. Muda a palavrinha. Olha lá. Rapa. Rampa. Aqui eu coloquei o quê? O N. Mudo. Mundo. Lido. Lindo. Sobra. Sombra. Seta. Senta. Bobo. Bombom. Prestar atenção? O M e o N mudou o som, né? Mudou as palavras. Ah! Vamos circular o M. Peguei a sua cor preferida. O M rampa. Mundo. Olha lá. Circulo o N. Lindo. Sombra. Vai circulando. Senta. E bombom. Pronto? Sete. Tire a letra M ou N e descubra a palavra formada. Vamos fazer junto comigo? Cantar. Criança, eu vou tirar o N. Olha lá. Risca o N. Pega aí uma cor preferida. Risca o N. E aí eu vou escrever a palavra que formou. Olha. Cantar. Eu tiro o N. Vira. Cá. Tar. Olha lá. Cá. Tar. Catar. Começa com C. Termina com R. Cá. Tar. Copiaram? Copiaram? Bomba. Eu vou tirar a letrinha M. Olha lá. Qual é a palavrinha que formou? Bomba. Era bomba. Eu tiro o M. Fica boba. Copiaram? Aqui eu tenho TAMPA. Olha lá. TAMPA. Eu vou tirar o M. O que é que vai sobrar? TÁ. PÁ. Olha. O TÁ e o PÁ. TÁ. PÁ. TÁ. PÁ. TUM. TÓ. Eu vou tirar a letrinha N. O que é que ficou? TÁ. TÓ. Olha lá. TÁ. TÓ. CANTAR. TIRO o M. CÁ. TÁ. BOMBA. TIRO o M. BOBA. TAMPA. TIRO o M. TÁ. PÁ. TAMTO. Eu vou tirar o ENE. FICA. TÁ. TÓ. Copiaram? Vai fazendo junto comigo. TAREFA DO DIA. Vocês vão fazer a tarefa, vai tirar uma foto e vai mandar para a sua professora. Combinado? Vamos ler? Criança, eu vou desafiar vocês. Leia junto comigo. BALANÇO. Olha lá. BALANÇO. Aqui. BALANÇO. Você leu? Olha. BALANÇO. Na palavra BALANÇO, tem uma palavrinha escondida. Qual que é? BÁ. LÁ. Né? Olha. BALA. Ah, e aqui, hein? É o nome de um desses brinquedos aqui. Vamos ler? GIRA. GIRA. GIRA, GIRA, GIRA. Cadê o GIRA, GIRA? Olha lá. O nome desse brinquedo, né? Que tem lá no nosso parquinho, lá do nosso CEMEI. GIRA, GIRA. Ah, e esse brinquedo? Foi o que nós fizemos, né? Com os nossos carrinhos. Vamos ver o nome desse brinquedo? É um gira-gira, né? É um pula-pula? Ou é uma gangorra? Vamos ler? GÁ. Olha lá. O G com A. Eu leio o GÁ. 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 Nossa, que palavra difícil. Não, não é não, meus amores. GÁ. 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 Olha lá. E tem esse brinquedo lá no parquinho nosso. Ah, e essa palavra, hein? Vamos ver? Hum, o que será que está escrito? ES-CO-RE-GA-DOR. Olha lá. ES-CO-RE-GA-DOR. Está aqui. O escorregador. E o nome desse brinquedo, hein? Alguém sabe? Hum, vamos ler? TRE-PA. TRE-PA. Você já brincou? Tem também lá no nosso semei. TRE-PA. TRE-PA. Olha lá. E o nome desse brinquedo? Vamos ler? TÚ-NEU. Olha. TÚ-NEU. Cadê? Olha aqui. O nome desse brinquedo. TÚ-NEU. Você sabe ler esse brinquedo? Vai tentando. Passa o dedinho. TÚ-NEU. PÚ-NEU. 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 Olha lá o pula-pula. 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 tanque de areia. Tanque de areia. Olha aqui. E o nome desse brinquedo? Amarelinha. Ah, e eu vou passar um texto enigmático. Vamos lá? Vamos ouvir a música? Vamos ouvir a música? PULBING 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 Vamos brincar de pique, esconde, pega, pega, amarelinha É brincadeira de criança, todo mundo corre e dança Tem balão, bola, bolinha Vamos brincar de pique, esconde, pega, pega, amarelinha É brincadeira de criança, todo mundo corre e dança Tem balão, bola, bolinha Eu gosto de brincar com meus amigos no parque, eu quanto a diversão Escorre com balanço, corra, não canso quando canso Já descanso, é muito amor no coração Vamos brincar de pique, esconde, pega, pega, amarelinha É brincadeira de criança, todo mundo corre e dança Tem balão, bola, bolinha Vamos brincar de pique, esconde, pega, pega, amarelinha É brincadeira de criança, todo mundo corre e dança Tem balão, bola, bolinha Detecta, aviãozinho, como é que caiu de brincar na areia É só imaginar a brincadeira Imitar uma baleia com papel, fazer barquinho Vamos brincar de pique, esconde, pega, pega, amarelinha Vamos brincar de pique, esconde, pega, pega, amarelinha Tem balão, bola, bolinha Vamos brincar de pique, esconde, pega, pega, amarelinha É brincadeira de criança, todo mundo corre e dança Tem balão, bola, bolinha Crianças, brinca aí na casa de vocês, né? Amarelinha, né? Joga bola Aproveita a sua infância, meus amores Tchau, até a próxima aula Fica com Deus Fica com Deus